Fala pessoal! PG, mais uma novidade para vocês aqui no Espaço Pesca. Chegou aqui na loja a Sardudinha da KV Isca de Meia Água. Ótima para você pescar aí. Dourados, Tucunaré Açú, na Amazonas. Pescaria de currículo em costeira, pescaria de mar, pegar olhetão. Vamos dar uma olhadinha aqui na bancada? Vou mostrar para vocês, é uma isca muito boa. Ela tem um nado muito bom. São nove cores disponíveis, como está passando aí para você na tela agora. São várias e várias cores, muitíssimo pegadeiras para todos os tipos de coloração de água. É uma isca que rebola bastante só de você recolher e com toques de ponta de vara faz um nado espetacular. Uma isca muito fácil de arremessar. Vamos passar uma por uma? Vamos começar com a bonitona aqui. Nós temos aí a branca dorso amarelo. Essa isca é a cor 41, uma isca bacana demais. Se você pegar o descritivo dela, é uma isca que tem 26 gramas de peso de arremesso. Peso espetacular para arremessar. Ela mede 13,5 centímetros e a ação dela é uma isca de meia água. Já vem com as garateias bem, bem, bem reforçadas. Aguenta muito o tranco. Pescaria de tucunareassu, pescaria de dourado, pescaria de currículo. Ela vai muito bem também para você curricar. Pescaria de mar aberto, pegar olhetão, pegar outras espécies também de mar vai muitíssimo bem. Então, essa é o primeiro modelo. Vamos passando aqui rapidão, porque aí vai ficar fácil para você. Toda branca, osso também é bem bacana. É uma cor consagradíssima. Vai que vai legal pra caramba. Aí você tem aí, ó. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Essa isca é muito bacana para você pescar em mar. Em vários tipos de água essa isca vai legal pra caramba, tá? Transparente com dorso azul. Vai muito, muito, muito bem. Muito bem mesmo. Essa cor aqui também é bem bacana, ó. Transparente, barraguinha laranja, o dorso verde. Essa cor ficou muito top. A cave acertou demais, demais, demais nessa cor. Sardinha da cave. Vamos para a próxima cor aqui, ó. Essa é uma cor que muita gente não dá nada. Mas essa corzinha lá no Amazonas, ela faz estrago, tá? Porque ela lembra demais a sardinha lá do Amazonas mesmo. Pescaria lá de Tucunaré Açú. Com essa cor eu arrebentei de pegar a sul lá, tá? Vamos lá aqui, ó. Branca, cabeça vermelha. Consagradíssima, né? Essa cor não precisa nem falar muito que é uma cor que sempre pega peixe em praticamente todos os tipos de coloração de água, tá, pessoal? Nós vamos aqui, ó. Mais uma cor chegando aí pra você, ó. Transparente com as costas, amarelo, limão e a barriguinha laranja. Cor top demais da conta, tá, pessoal? Aqui eu vou mostrar pra vocês agora uma cor que vai muito bem nas pescarias de currículo. Geralmente o rosa no mar funciona pra caramba, tá? Então branco aí com as costas, rosa, com os detalhes na isca em si, cheio de detalhe rosa aí, tá? Cor muito bonita. Ficou muito bacana essa isca aí. E por último, a nona cor mostrando pra você, que é uma cor que eu sempre pego peixe, que é o transparente com a cabeça vermelha, tá? Essa é uma cor que eu gosto bastante também. É muito, muito, muito bacana. A caveia não precisa muito de explicação. As cores, a coloração delas é muito bom. E lembrando que essa isca tem um rato legal, tá, pessoal? Tem um rato legal, legal, legal. Aqui as esferas do rato dela são bastante esferas. É muito, muito, muito bacana essa transparente aí, dá pra ver legal as esferas. É isso aí, pessoal. Aqui, www.espaçopesca.com.br Eu vou deixar o link na descrição dessas iscas. Iscas muito boas, nada de mais e baratas, tá, pessoal? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você poder olhar com mais detalhes. E se você quiser também poder adquirir a sardinha, isca sardinha da KV. Iscas de meia-água, top, bacana demais, valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar aquele like pra gente, que é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo, veio? Tchau! 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 Tchau!